No ciclo de catequeses iniciado por Francisco sobre a família, o Santo Padre não tem evitado tocar em temas determinantes que expressam claramente a posição da igreja quando o assunto é sacramento do matrimônio. É o que a gente vai ver agora na reportagem que nossa equipe em Roma preparou para você. Um Papa com cheiro de casa, de família, conhece bem de perto a geometria do relacionamento dos casais e a delicada ligação entre filhos e pais. Isto fica bem claro nas catequeses dedicadas à família, onde examina de perto sua beleza e fragilidade. Desde 2014, com o sino do extraordinário sobre a família, o Papa tomou nas mãos os pais, as mães, filhos, avós com toda a igreja para conduzir a sociedade a um olhar mais atento e fundamental sobre a vida familiar. Antes de tudo, destaco que o Papa parte da consciência de que a família é uma experiência viva, que enfrenta dificuldades, exige esforços, mas também é sempre cheia de riquezas. Nas catequeses de Francisco, afirmou o teólogo, se percebe uma tensão à superação entre doutrina e pastoral. Muitas vezes, o tema é visto a partir de dois extremos que os dividem. Ou a pastoral é uma simples dedução da doutrina, ou a doutrina deve ser deixada de lado porque tem a urgência de dedicar-se à pastoral. O Papa sustenta uma postura que una estas realidades. Diante de tudo o que foi debatido, o Papa não deixou seu direito de tomar decisão, mas se apresentou como aquele que hospeda o diálogo e o debate e garante, favorece, um ponto de unidade. Isso é uma metodologia muito positiva. De diversas formas tem se levantado notícias sobre mudanças durante o sínodo dos bispos na doutrina da igreja, quando o assunto é família. Mas já na primeira catequese sobre o tema, Francisco afirmou que o encontro dos bispos não põe em discussão as verdades fundamentais sobre o sacramento do matrimônio. Verdades que ele tem feito questão de apresentar durante suas catequeses. Recuperar a identidade de homem e de mulher ameaçada pela ideologia de gênero. Compreender que uma sociedade sem a mãe seria uma sociedade desumana e que uma sociedade de filhos que não honram seus pais é uma sociedade sem honra. São expressões ditas por Francisco, assim como o apelo fortemente aplaudido quando falou direto aos pais para que saiam do exílio educativo de seus filhos. Tudo isso apresentado pelo Papa como um envio a fazer a coisa justa. Também o envio a recuperar o perfil educativo forte é de fato um ponto importante, mas não um problema a mais que se apresenta à família, e sim uma ocasião de buscar a verdade e a beleza a partir da própria experiência. Esta é a grande missão da família, dar espaço a Jesus que vem, acolhê-lo dentro de casa, na pessoa dos filhos, do marido, dos avós, descobrir que Jesus está ali e deixá-lo crescer dentro da própria casa, dentro da família. Igual a família.